O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminhar, me restaura as minhas forças. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale terebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Me congolho, vós, luzes, minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Felicidade e todo o bem, onde seguir-me, por toda a minha vida. Me na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu posto, o Senhor é o meu posto.